Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. População poderá consultar estoque de medicamentos nos postos de saúde com leitura de QR Code. Aprovado o programa de brigada de incêndio nas escolas municipais. E ainda, vereadora Biga Pereira será a procuradora especial da mulher em 2024. Estas e outras informações você confere a partir de agora. Aqui, no Jornal da Câmara. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o serviço prestado pela CE Equatorial, deu início às oitivas na reunião desta quinta-feira. Os primeiros convidados ouvidos pelos parlamentares foram os secretários municipais de serviços urbanos e de meio ambiente. O secretário municipal de serviços urbanos, Marcos Felipe Garcia, foi o primeiro a depor. Questionado pela presidente da CPI, vereadora Cláudia Araújo, Marcos disse que a responsabilidade pela poda dos galhos em contato com a rede elétrica era da Equatorial. O secretário afirmou ainda que a concessionária demorou para atender os pedidos feitos pela Prefeitura. E o nosso procedimento é o seguinte, a gente chega, encontra a árvore energizada, comunica a Equatorial, para dar segurança para o nosso colaborador. A gente não pode mexer num vegetal que está energizado. Então, a gente fez uma série de comunicados no grupo de trabalho e essa comunicação demorou para retornar para nós. Olha, foi desenergizada, vocês podem voltar ao trabalho. Então, a gente teve que, segundo, no terceiro dia, nós mesmos irmos ao local para verificar se poderia fazer o manejo. Então, de fato, não só as equipes para comunicarem à Prefeitura, mas também de manejo. A gente percebeu, obviamente, vereadora, que a gente sabe que o impacto foi maior, a concessionária foi demandada também, com maior número de chamados para ligar a energia, mas no ponto de vista da arborização, que impedia a ligação da energia, a gente sentiu, de fato, que faltaram equipes nos primeiros dias, o que, obviamente, impediu a religação da energia. E também essa comunicação direta com a Secretaria, lembrando que nós colocamos equipes de prontidão para atender com emergência. A prioridade, a partir daquele momento, passou a ser, além da mobilidade das materiais, a ligação da energia. Em seguida, falou o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brehm. Ele reforçou que o manejo das árvores próximas à rede elétrica deve ser feito pela Equatorial e avaliou a prestação de serviços da concessionária depois da privatização. Eu acho que, em função dessa modificação, de certa forma, abrupta para o público, para o privado, não se capacitaram quadros suficientes para operar na parte da vegetação. Então, aqui a gente tem, de fato, um conflito, um problema, que relatamos publicamente para eles, nas reuniões com o Ministério Público, que há uma necessidade de se ampliar esses quadros, assim como eram feitos pela CE Pública, se tinha uma equipe técnica específica que fazia essa relação com o município, na poda, na vegetação, na eventual emergência. Então, isso nós estamos tendo problema. O prefeito Sebastião Mello já posicionou e externou inúmeras oportunidades, tanto na imprensa quanto em reuniões, e a gente espera que isso melhore de forma célere e objetiva, porque a gente compreende que a cobrança de uma empresa anteriormente pública, de um serviço público, passando a ser feito pelo privado, ela é maior e assim deve ser. O diretor-presidente da Fundação de Proteção Ambiental, Renato das Chagas e Silva, não pôde comparecer à CPI. O depoimento dele foi adiado para 28 de março. No fim da reunião, foram aprovados os requerimentos que solicitam os contratos de concessão e todos os aditivos entre a Equatorial e o município. É um trabalho muito sério, né? A ideia da CPI é que a gente realmente possa ouvir, tanto a empresa quanto o município, e que ao final dessa CPI a gente possa chegar a um acordo, como eu chamo, de fazer um documento, né? Um documento que quem se responsabiliza pelo quê, quem é responsável pelo quê, para que nós, enquanto legisladores, enquanto vereadores, possamos fazer aquilo que é de nossa responsabilidade, que é fiscalizar o serviço da nossa cidade. A CPI se reúne todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. As reuniões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. Dois projetos de lei do Legislativo relacionados à saúde foram aprovados nesta semana. Uma das propostas disponibiliza à população o acesso ao estoque de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo SUS. A consulta pode ser feita a partir da leitura de QR Code. A ideia é acrescentar o QR Code em cartazes, na área externa das unidades de saúde. Para o autor da proposta, vereador José Freitas, do Republicanos, a medida vai facilitar o acesso do usuário à informação sobre a disponibilidade de medicamentos, mesmo que a unidade de saúde esteja fora do horário de atendimento. A pessoa chega na frente do posto dela, de repente a fila está grande, e ela ali vai usar o QR Code, e ali já vai entrar no link, e vai direcionar ela para o link e ali já vai ver se tem naquele posto que ela está ali o medicamento ou não. Não tendo, ela já vai, nem fica na fila e já vai para o posto que foi indicado ali. Então, tudo isso, repito, para facilitar a vida das pessoas. As pessoas ganham tempo e dinheiro. O outro projeto de lei do Legislativo, também aprovado na quarta-feira, institui em Porto Alegre a campanha permanente de conscientização sobre o câncer ocular infantil. O retinoblastoma. Segundo a proponente da matéria, vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a doença é mais comum em bebês e aproximadamente 90% dos casos são descobertos antes dos 5 anos. O retinoblastoma é um tumor maligno que se desenvolve na retina. Criança até 5 anos, normalmente, elas falam pouco, não sabem o que estão sentindo, que é mais ou menos a faixa etária que atinge a retinoblastoma. Então, ah, não está enxergando muito bem, tem algum problema e a criança não sabe identificar isso. Então, é importante que os pais estejam informados, a rede de saúde esteja informada com relação a isso, capacitar esses profissionais para que a gente possa realmente ter um atendimento e um diagnóstico mais rápido. A proposta prevê ações educativas e informativas voltadas à população em geral e, em especial, para os pais e responsáveis por crianças. Poderão ser realizadas palestras em escolas e creches municipais, além de exames oftalmológicos preventivos. As escolas municipais de Porto Alegre devem receber o programa Brigada de Incêndio. A iniciativa aprovada no plenário é de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. A ideia é trazer mais segurança para as instituições de ensino. O projeto de lei prevê a realização de ações preventivas e de enfrentamento a desastres nas instituições de ensino na capital. O vereador Edson Cetê, do Solidariedade, que substitui o proponente, vereador Cláudio Janta, explica a importância de promover a segurança para os alunos e funcionários em casos de emergência. Se os funcionários, a própria escola, através da equipe diretiva, que tenha pessoas que estejam preparadas, assim como uma CIPA dentro de empresas, saibam como lidar com situações de incêndio, com uma Brigada de Incêndio, com certeza trará muito benefício para quem está lá. De acordo com o projeto, os estudantes e servidores receberão capacitação sobre prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e como se portar em situações de pânico coletivo. Ainda serão realizadas adequações necessárias nos edifícios das escolas. Os vereadores também aprovaram, na sessão de quarta-feira, o projeto de lei do Legislativo, que cria na capital o programa Aqui Tem Luz. A medida visa ampliar o serviço de iluminação pública em Porto Alegre. De autoria da vereadora suplente, Sâmela Monteiro, e do vereador Tiago Albrecht, ambos do Partido Novo, o programa visa melhorar a iluminação pública nas áreas de regularização fundiária da capital. A ideia é que a prefeitura possa acompanhar os planos da concessionária de energia na instalação de postos de luz nos bairros. Todo mundo paga aquela taxinha lá, aí vem, vê que tem luz em casa, mas isso aqui está aqui, taxa de iluminação pública, e minha rua é um breu, é para esse breu que a gente quer resolver. Por isso que a gente pensou, inclusive, o vereador Tiago e eu, o nome Aqui Tem Luz, para que todo mundo possa dizer que aqui tem luz. A concessionária estadual, a concessão estadual de luz, fez o seu trabalho, passou, né? Houve a regularização fundiária, a estatal passou ali, botou o posto, luz na casa das pessoas, fez a espera para a iluminação pública. Aí tem que ser comunicado ao município, que em Porto Alegre existe uma PPP, uma parceria público-privada para a iluminação pública. Esse gap, esse ínterim que precisa ser encurtado. Conforme os parlamentares, o programa Aqui Tem Luz pretende promover mais segurança, principalmente para os locais mais afastados do centro da cidade. Manter viva a memória de um dos ícones do carnaval na cidade. Este é o objetivo do projeto do vereador Jonas Reis, do PT, aprovado na sessão de quarta-feira. A matéria cria o Prêmio Personalidades do Carnaval Porto Alegrense Nilo Feijó. O parlamentar tomou a iniciativa após ser procurado pelo irmão de Nilo. Guaraci Feijó agradeceu aos vereadores que apoiaram a ideia de celebrar a vida do carnavalesco. Nilo Feijó cumpriu a missão dele e está sendo reconhecido. Então, assim, isso nos emociona, isso nos deixa orgulhosos e me sinto extremamente honrado, muito feliz. Nilo Feijó dedicou sua história a fomentar o carnaval porto-alegrense e a cultura popular na capital. Foi carnavalesco, compositor e jurado de desfiles, além de presidir a sociedade satélite. O autor do projeto, o vereador Jonas Reis, explica a importância de garantir que Nilo Feijó seja lembrado. Não existe desenvolvimento de uma cidade sem o reconhecimento dos seus bens culturais, da sua produção cultural. E o Nilo, ele foi um compositor emblemático, ele foi uma pessoa que fomentou essa cultura popular, ele ajudou, ele esteve junto das políticas públicas para a garantia de recursos. Então, sem sobra de dúvidas, hoje é um reconhecimento. Toda a generosidade que ele teve com a nossa população, construindo direitos, porque o direito à cultura, ele é fundamental. O prêmio será concedido anualmente pelo Legislativo, com livre indicação pelos vereadores. Podem receber a homenagem pessoas, grupos ou entidades que tenham se destacado na defesa do carnaval de Porto Alegre. O plenário manteve o veto parcial do Executivo ao projeto de lei da Prefeitura que regulamenta a realização das feiras ecológicas no município. Conforme justificativa do governo, o veto se referia à emenda assinada pela oposição. O texto determinava que a inclusão de novos produtos e produtores nas feiras ecológicas deveria passar apenas por avaliação da comissão da feira, sem a participação da Prefeitura. Eu acho que foi um pequeno descuido e nós estamos corrigindo esse descuido que foi votado naquela ocasião. Por isso, o veto parcial é compreensível e legal. O projeto de lei mandado aqui para a Câmara foi amplamente debatido com a situação, a oposição e os ferentes, onde era mantido um artigo da auto-organização e auto-gestão. Foi feito um acordo. O governo descumpre o acordo e o secretário Castro Gildo descumpre o acordo e vetam esta parte unilateralmente, desrespeitando aquilo que foi acordado. E na política só tem um sentido fazer acordo, é cumprir. O Legislativo da capital também decidiu acatar a decisão da Prefeitura de vetar o tombamento da Escola Estadual Maria Tereza da Silveira. O projeto de autoria do vereador Pedro Ruas do PSOL havia sido aprovado em dezembro do ano passado. Ao final de 2023, a Câmara decidiu aprovar o projeto de lei que tombava o imóvel como patrimônio histórico do município. A proposta foi vetada pelo prefeito Sebastião Mello em janeiro deste ano, decisão que foi mantida pelo Legislativo após votação na quarta-feira. O proponente, vereador Pedro Ruas do PSOL, lamenta a atitude, afirmando que é papel dos parlamentares preservar bens como a escola. Ela está em estado perfeito, inclusive ela foi reformada e está com ar-condicionado em cada sala de aula. Então, não tombar esta escola é expô-la ao risco de uma venda de terreno, de uma destruição, em nome, claro, do capital, dos grandes negócios. Então, é muito arriscado não tombar. Porto Alegre perde muito com isso. No veto, Mello argumenta que o tombamento é de competência do Poder Executivo, não podendo ser de iniciativa do Legislativo. Também afirma que, como a instituição pertence ao Estado, o município não possui capacidade legal para o processo. A iniciativa do vereador Pedro Ruas, ela é louvável. Só que o prefeito tem que se ater à constitucionalidade. Como a prefeitura não pode se meter em bens do Estado, o prefeito deu inconstitucionalidade na competência do município para fazer, na Câmara de Vereadores, no caso, para fazer esse tombamento do prédio. Ruas questiona a justificativa do Executivo. Esse argumento de que a escola é estadual, isso aí o Supremo já decidiu, é irrelevante. E a Câmara, no final do ano passado, a Câmara é essa que fez o tombamento da banda da Brigada Militar, que é totalmente estadual. E o prefeito sancionou, sancionou a lei, está tombada. Fundada em 1962, a Escola Maria Tereza da Silveira integrou o projeto de alfabetização do ex-governador Leonel Brizola. Localizada na Zona Norte de Porto Alegre, a instituição tem capacidade para atender 350 alunos. A suplente do PSDB, Tatiane Bernardes, assumiu o cargo de vereadora nesta quarta-feira. A enfermeira substitui o parlamentar Moisés Barbosa, maluco do bem do mesmo partido, que está de licença. Tatiane entrou na política em 2020, com a bandeira Saúde em Todo Lugar. A diretora da Atenção Primária e Políticas de Saúde no Rio Grande do Sul agradeceu e celebrou a oportunidade de representar o PSDB na Semana da Mulher. Estar vereadora na Semana da Mulher, onde isso também nos traz muita representatividade, e principalmente pela minha bandeira. A minha bandeira é a saúde, eu sou enfermeira, como eu havia falado até no meu discurso, eu venho auxiliar de enfermagem, me tornei enfermeira, e nunca tivemos nenhuma representatividade aqui nesta Câmara, desta categoria, que é um dos maiores geradores de saúde. A suplente acredita que o Legislativo Porto Alegrense precisa de mais representatividade feminina. Além da luta pelos direitos das mulheres, Tatiane promete defender o SUS durante seu período como vereadora. A parlamentar fica no cargo até esta sexta-feira. E ainda durante a sessão de quarta-feira, foram definidas quem são as parlamentares que estarão à frente da Procuradoria Especial da Mulher em 2024. Após acordo entre as parlamentares, assume como presidente da Procuradoria Especial da Mulher a vereadora Biga Pereira, do PCdoB. É um trabalho que nos orgulha, fazê-lo a partir das demandas que as mulheres nos trazem. Portanto, eu quero que a Câmara não se restrinja a um trabalho institucional aqui dentro da casa, mas que ela faça uma espécie de extensão, que a Câmara possa estar nos bairros também, ouvindo as mulheres, seja no tema da violência, seja no tema da questão das creches, seja no tema da saúde, que a gente possa levar a Câmara Municipal até essas mulheres. A vereadora Cláudia Araújo, do PSD, assumirá a vice-presidência da Procuradoria da Mulher. As parlamentares ficam no lugar das vereadoras Mônica Leal, do Progressistas, e Lourdes Sprenger, do MDB. Criada por uma resolução de 2015, a Procuradoria Especial da Mulher tem como missão zelar pelos direitos da mulher, criando mecanismos de empoderamento, especialmente em situações de desigualdade de gênero. Durante a sessão plenária, o presidente do Legislativo entregou rosas às vereadoras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8 de março. Nesta semana, o presidente do Legislativo, Mauro Pinheiro, do PL, participou da inauguração de um supermercado na zona norte da capital. Filas e mais filas de clientes ansiosos para buscar promoções em mais um supermercado que abre suas portas na zona norte da capital. O presidente da Câmara participou da abertura da nova loja do grupo Via Tacadista. O parlamentar ressaltou que com mais uma opção de compra aumenta a concorrência, bem como a oferta de preços e variedades de produtos. A zona norte é uma região que tem uma população enorme, grande, e aqui nós temos, em Porto Alegre, nós temos uma lei que protege os pequenos comércios, mas dá oportunidade também para que grandes redes como essa de Santa Catarina tenham o seu espaço para crescimento. Então é importante para que com mais lojas de diversas marcas, de diversas, possa ter mais concorrência. E com isso quem ganha é o consumidor final, onde nós teremos uma maior concorrência, preços mais baixos, com certeza a população do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre tem muito a ganhar. O presidente do grupo Passarela, dono da rede Via Tacadista, agradeceu a presença do Legislativo no evento e falou sobre o formato da nova loja. Bom, para nós é muito importante abrir uma loja dessa na capital gaúcha. Era um sonho, era um desejo da nossa equipe. E hoje a gente concretizou, né? Abrindo as portas para a população, a gente vê o mercado cheio. Então isso demonstra que a população nos acolheu, atendeu o nosso chamado. O evento também contou com a presença de representantes do Executivo e de entidades ligadas ao setor, como a Associação Gaúcha de Supermercados. Então é uma grande honra, assim, receber, esse Porto Alegre receber uma rede que tem sua origem no Rio Grande do Sul, uma família gaúcha que foi para o desbravar o oeste catarinense e está retomando as suas atividades aqui no Santão. Então é mais uma loja de Porto Alegre e o supermercado como um ampliador de desenvolvimento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! O Jornal da Câmara de Vereadores de Porto Alegre Acesse também as redes sociais da Câmara de Vereadores de Porto Alegre